Quem tem amor sente ciúme Que até em pensamento ela te engana Ciúme da chuva e do vento E do alimento que ela põe na boca Eu tenho ciúme de mim Nas suas roupas e dos seus amigos Eu estou sofrendo essa doença louca Ciúme que me faz sofrer E que me faz enlouquecer Só de pensar que alguém possa me tirar você Ciúme é uma obsessão Loucura da minha paixão Será minha felicidade Procerá pra sempre a minha solidão Ciúme da chuva e do vento E do alimento que ela põe na boca Eu tenho ciúme de mim Das suas roupas e dos seus amigos Eu estou sofrendo Dessa doença louca Ciúme que me faz sofrer E quem me faz enlouquecer Só de pensar que alguém Só de pensar que alguém possa me tirar você Ciúme que me faz sofrer Ciúme que me faz sofrer Ciúme que me faz sofrer Então tudo isso E aí Abordeны